chegando aqui mais um esse que eu já fiz vou complementar ele vamos seguir e pintar mais um pouco faz tempo que eu não vi esse mural em bora lá então galera estou pensando fazer o seguinte aqui eu só tenho esse quadrado e eu preciso trabalhar com cinco letras vou ver se eu boto o h aqui ó bebê e um y no meio é o jeito que eu tô pensando mas se eu pensar em outro jeito no meio do caminho vou fazer também então vamos lá jogar um branco de cabelo e botar tinta aqui foi e vai ser bom não é a primeira vez pintando assim de rolinho e não vai ficar sem por cento na mas a gente tentou melhor vambora e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL